Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Tereza Arapiun. Eu sou uma liderança indígena do Baixo Tapajós, da aldeia Andirá, no rio Arapiuns, oeste do Pará. Eu estou aqui na luta com meus parentes, em defesa da Amazônia, que a Amazônia é a nossa vida. A Amazônia é a nossa mãe. A Amazônia está sendo destruída pelo capitalismo, pela ganância do governo Bolsonaro e os seus comparsas. Nós estamos sofrendo na pele, lá, na nossa vivência, tudo o que está acontecendo e muito mais. Porque quando você vive, vê a destruição, você chora. Porque é muito ruim. Os rios estão secando, o desmatamento aumentando por causa da extração de madeira ilegal. Existe no Alto Maró, que é no rio Arapiuns, há anos a extração de madeira ilegal. Quatro balsas descem todos os dias com toneladas de toras de madeira, descendo o rio Arapiuns para Belém, para Santarém. Eu não sei o destino. Eu só sei que essas balsas passam, quatro balsas todos os dias. Os rios da Amazônia estão contaminados com mercúrio. Esse mercúrio que contamina os peixes que nós comemos. Muitas pessoas estão contaminadas com o mercúrio por causa do garimpo ilegal e das hidrelétricas. O desmatamento por causa da soja. A região do Planalto está totalmente devastada. Você chora quando você olha quilômetros de hectares, milhares de hectares. É devastada no chão, na terra. Quando você sabia que ali era uma floresta. Não existe reflorestamento. Dizer que tem manejo de reflorestamento no meio ambiente. Não tem nada. Lá não tem nada. É tudo mentira do governo. É tudo mentira. Agora está pior. Porque ele deu poderes aos ruralistas. Eles estão entrando nas terras indígenas para explorar. E os indígenas são massacrados. Porque eles têm poder. Eles têm dinheiro. Entendeu? E o que está mandando lá é o poder e o dinheiro. Quando o indígena não tem, ele é massacrado. Ele é assassinado. Além de que, um governo é um assassino quando ele libera a destruição da flora. Quando ele libera as leis para fazer exploração. Porque são milhares de animais. É a fauna e a flora morrendo. Os nossos remédios. Porque nós nos curamos na Amazônia com os nossos remédios naturais. Esses remédios, eles são todos destruídos quando existe uma destruição. Seja pelo desmatamento de soja, da pecuária, das queimadas, da madeira. Então, isso tudo destrói o planeta. Por quê? São muitas vidas na Amazônia. São milhares de animais que não têm condições de correr de um fogo. Não sei aqui, mas vocês conhecem uma preguiça. A preguiça é um animal da floresta que não tem condição de correr. Porque ele é muito lento. Então, com certeza, milhares morreram nessas queimadas. Milhares morrem com o desmatamento da pecuária para fazer campo, para criar gado. Parem de comer carne. Vamos boicotar a carne. Vamos boicotar a carne. Quem ama a Amazônia não come carne. Não come carne assassina. Não come carne assassina. Entendeu? Então, o governo agora está criando leis para explorar as terras indígenas. Isso vai ser o genocídio. Vai acontecer muitas mortes. Mas as pessoas que matam os indígenas não são punidas, porque elas são do lado do governo. Elas são do lado de Bolsonaro. E quem está fazendo isso tudo, porque o Bolsonaro, ele não gosta dos indígenas. Ele tem raiva dos indígenas. Ele não nos representa. Bolsonaro não nos representa. Fora Bolsonaro, fora Salles. Fora Salles. Os assassinos que vão na Amazônia liberalês para desmatar o meio ambiente e acabar com nossos rios. Nossos rios estão secando. Nossos rios, nossos igarapés estão secando. Nossos peixes estão morrendo. Por quê? Por causa do desmatamento, por causa da destruição. Hidrelétricas, mineradoras explorando bauxita, explorando ouro. E ninguém sabe o que está acontecendo na Amazônia realmente. Mas tudo o que eu falei é um pouco do que está acontecendo. Porque, gente, vamos para a Amazônia. Vamos defender. Vamos viajar um pouco, conhecer o povo da Amazônia. Valeu. Fora Salles. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.